O que é o Jumbo? Tem mais esporte no ataque, Eduardo, bola para Wagner Love, ajeitou no peito de voleio para o gol! Gol! Deixa a bola lá para o Eduardo, fez o cruzamento, joga na área, toque de cabeça! Vem cobrança curtinha, recebe o Eduardo, faz o levantamento lá para dentro da área, subiu o Sabino, Love, defendeu o Kaique, olha só para o Kaique! Ronaldo para o Eduardo, Eduardo manda na área, o cruzamento, Gustavo Coutinho, a bola raspou lá atrás! Estamos no primeiro tempo, Eduardo, outra bola que chega na área! E aí o Eduardo, vai jogar essa bola lá na área! Vem o levantamento, Wagner Love, tentou dominar a bola sobre o Coutinho, para a fã! Foi desarmado o Fabinho, ficou caído! Conseguiu recuperar o esporte, toque do Eduardo! Partiu na diagonal, na bola ali, o Eduardo foi na bola! Eduardo de novo, a luta pela bola, a arbitragem marca a falta! O Matheus Souza fez a finta, lindo drible do Matheus Souza, mas aí depois acabou desarmado, deu o bote certo ali o Eduardo! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Música 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 Tchau. 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 Tchau.